Bem-vindos à maior expansão do Parque Shopping Bariguim. A novidade dessa semana é para quem ama papelaria. E quem aí era da turma que adorava criar letras coloridas para as matérias? Meu papo, a papelaria tem tudo para transformar a rotina no trabalho, nos estudos e até no escritório de casa. E eu confesso que eu amo. O legal dessa loja é que tem muita coisa fofa mesmo. Estoujo diferente, vários tipos de borracha, carimbo colorido, caneta para dar aquele toque especial, planner e até presentes. A meu papo é sua marca de papelaria fofa e nós vamos inaugurar nossa primeira unidade em Curitiba no Parque Shopping Bariguim. Aqui você encontra as últimas tendências de papelaria. Produtos que além de fofos são super funcionais. Várias opções super presenteáveis. Do base ao inusitado. Opções atemporais, criativas e perfeitas para o seu dia a dia. A sua loja do sonho. Esperamos você na nossa inauguração. A meu PUA vem para complementar o mix diversificado de lojas do PKB, que com a expansão se prepara para reunir 417 lojas. E como vocês já sabem, serão 75 novas lojas de diversos segmentos. E tem muita marca boa para eu contar para vocês ainda. Um novo andar inteiro aqui no PKB para expandir possibilidades, experiências e bons momentos. Incrível, né? E agora é contagem regressiva. Em novembro, um novo Parque Shopping Bariguim.